Fala galera, aqui quem tá falando de nós, eu tô trazendo mais um vídeo de Assassin's Creed Unit aqui, continuando a série. Tô aqui do lado da próxima missão, vamos dar continuidade. Sequência 9, Memória 3, a fuga. Com Mary Lavesky morta, está na hora de me encontrar com a Elise e tirá-la da área. Jogar. Não tem tempo para explicar, corre! Nós iremos passear esta noite, professor? Não, 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 não. Ele, infelizmente, não. Esses modelos antigos estão à mercê total da brisa. E é brisa demais para que seja seguro. Agora, neste exemplo em especial, o que achas que estás fazendo? Sai daqui agora mesmo! Forta as cordas, eu darei cobertura! Minha... Rápido! Rápido! Corta, corta, corta! Ai! Ai! Cadê as outras aqui? Vai, Arnold, essa velocidade aí! Vai, sobe aí, sobe aí, sobe aí! Não, Arnold, você é burro, mano! Você é burro, cara! Que burrice, mano! Olha aqui o negócio aí, animal! Olha lá, o ar não é bom! Vai se fuder, mano! Parabéns, seu animal! Caraca, como é que eu vou chegar nela, mano? O ar não é burro pra caralho, mano! Estou estressadão já com ele! Vamos, corre isso! Passa direto pelos caras! Continua correndo! Eu cuido deles! Continua correndo! Vai, filho, sobe, cara! Tá pra eu escolher personagem, mano! Eu não sei se eu sou! Nossa, Alice está derrubando todo mundo! Vai, sobe! Tô deixando, moleque! Calma! Acho que é fácil sair correndo atrás de telhado, telhado, com o cara burro, que nem o Arnold! O ar não! Não sei se eu sou! Vamos, Arnold! Asno, né? Vou chamar ele de asno, que ele é um asno, de burro. Ah, legal, não tem ajei pro lado aqui. Sobe, escroto, agora você tem que subir se não sobe. Está presa! Está presa! Calma, cacete. Está presa! Arnaud! Tu estás bem? Arnaud! Estou bem! Estou mesmo tentando me acertar. O que fizeste ali atrás? É uma longa história! Vai, mano, salta! Eita porra! Os caras estão nervosos, hein? Sobe! Eu realmente deveria falar com o Napoleão sobre isso. Caraca, eu tenho que acompanhar ela até onde? Até acabar o mapa? Os caras estão me sapecando. Quem está brincando, mulher? De novo! Se não me preocupa se o seu namoradinho é burro. Não me preocupa se o seu namoradinho é burro... Cara de brincar! Apontar! Os caras estão nervosos. Não consigo desacelerar. Ah, você não quis entrar aí, Burnitona? Preparar. Rápido. Tô indo, tô indo. Estamos quase no rio. Rápido. Quase! Lá! Vai, 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 vai. Da próxima vez, eu planejo a rota de fuga. Que máscara de gay. Isso é lindo. Daqui de cima, eu jamais diria que a nossa nação está se destruindo. Achas? Achas que as coisas podem um dia voltar a ser como eram antes? Tu achas? Depois de tudo o que aconteceu? Tudo o que perdemos? Então é isso. O curso da história é alterado para sempre, para jamais retornar. Talvez não possamos retornar. Mas... Seguir em frente não é necessariamente um final. Elise... Eu... E os cara beijou o vento, mano. Que bugado. Trapaceaste. Demoraste demais. Eu te amo. Os cara beijando o vento, mano. Ai, carai. Esse jogo... Ai, Ubisoft, mano. Isso é uma bosta. Como é que pode pegar... Não, o jogo é bom, mano. O problema é a Ubisoft. Enfim, né. Sequência 9, memória 3, completa. Continuar. A Mãe do Mundo. Um dos cria. Seca é uma coisa com o poder. Saia não. Eu acolher a uma. Seca. Um dos cria. Um dos cria. Um dos cria. Um dos cria. Duas cria. Um dos cria. Alguém virá pegá-lo Certamente Pois é né, tomara que venha Senão vai ficar aí Deixa eu ver agora Cadê a próxima missão Habilidade de assassinos bloqueadas Aí é pele de ferro A mais importante Saúde Aê Pele muito dura E tem a pele de ferro ainda Para desbloquear Mas Poxa que estranho Tinha que completar a sequência nova Ah, já está desbloqueada já O problema é que essa daqui custa 12 pontos E eu não tenho Você está perto do objetivo, ok? Então aguenta aí A pesquisa não conseguiu determinar a data e o local da morte de Germán Então vai ter que descobrir sozinho Então me desligo Ladrão, ladrão, socorro Derruba o ladrão, derruba o ladrão Pronto Deixa eu ver onde está a próxima missão Nossa, está bem distante, hein? Sequência 10 já Mas é isso aí, então, galera Eu vou terminando por aqui Esse vídeo vai ser mais curto do que os outros Então é isso aí Valeu Falou E aí E aí O que é que você está?